Então, quando nós vamos olhar para a nossa vida, nós temos uma simbologia. É como se nossa vida fosse um espaço de tempo, um retângulo. Então, todo esse espaço tem todas as nossas memórias, todas as nossas informações vividas. Entretanto, quando uma pessoa vive uma situação que para ela é muito traumática, ela pode ter um bloqueio naquela informação. Então, é como se ela apagasse um pequeno momento da vida dela. E isso é chamado de mini-esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, por si só, é uma situação onde nós temos a nossa vida, mas todos os nossos momentos da nossa vida, eles são bloqueados. Ou nós alteramos a percepção do que foi vivido e criamos uma história diferente daquela situação. Para tentar minimizar aquela história, para que aquilo não causa grande dano para nós. Esse bloqueio total de informações, a mini-esquizofrenia, é quando nós tiramos um momento da nossa vida com um bloqueio. Então, é isso que acontece quando alguns amigos nossos vão conversar com a gente e vão falar daquela informação. Ah, lembra que nós, lá quando nós tínhamos 7 anos de idade, nós fomos lá na piscina e daí você levou um tombo e se machucou. Ou que nós tivemos quase perigo de se afogar lá no rio. Ou lembra daquela situação que alguma pessoa nos atacou e ela quis agredir a gente. Então, essas lembranças traumáticas, para algumas pessoas, podem ser bloqueadas de uma forma para evitar que aquilo cause um grande dano. Então, essas lembranças traumáticas, para algumas pessoas, podem ser bloqueadas de uma forma para evitar que aquilo seja um grande dano.